Bem-vindo ao Diálogo Aberto e no programa de hoje vamos falar sobre qualidade de vida e envelhecimento. A população mundial está envelhecendo e esse fenômeno já é um fato. Segundo projeções demográficas, a população idosa brasileira chegará ao ano de 2020 com mais de 26 milhões, representando quase 12,9% da população total. E é possível envelhecer com qualidade de vida? No programa de hoje vamos falar de bem-estar da população idosa. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o doutor Yud Magalhães Ikuta, médico de família que desenvolve um programa voltado ao bem viver. E para participar do programa, você pode enviar sugestões de perguntas para o nosso WhatsApp, número 988023444. Doutor Yud, obrigado por ter vindo ao programa Diálogo Aberto. E esse conceito de médico de família, eu queria que você explicasse como é que é. Agradeço a oportunidade, novamente, de estar aqui presente no programa. Bem, o médico de família é aquele médico que ele é centrado na atenção às pessoas. Então a pessoa, ela pode ser uma pessoa com uma idade inicial, criança, adolescente, adulto, idoso, independente dos problemas que ela tenha no dia a dia ou das doenças. Para a gente, ela é uma pessoa. Então esse foco voltado a essa característica é fundamental na nossa especialidade. Então nós somos especialistas em pessoas. Perfeito. Então, isso me remete a que qualquer tipo de doença ou síndrome que acometa aquela pessoa, o médico de família estará presente para acompanhar. É isso? Exato. A gente tenta garantir o acesso, a pessoa conseguir chegar naquele serviço de saúde, naquele seu médico que atende sempre. Também garantir a longitudinalidade do acompanhamento, que é ao longo do tempo, e também a coordenação do cuidado dessa pessoa e das suas famílias. E tirar muitas dúvidas, na verdade, quando uma pessoa é acometida de uma doença, né? Tirar aquelas dúvidas iniciais de qual médico visitar, qual médico ir. Isso. A gente atua tanto na prevenção, na promoção, mas também no tratamento, na recuperação, na reabilitação, né? E coordena realmente esse cuidado dentro da atenção à saúde daquela pessoa. Certo. Então a gente vai falar de envelhecimento agora, doutor. Como envelhecer com qualidade? Qual é esse conceito de qualidade de vida? Bem, é um conceito antigo e também novo, moderno, que a gente costuma discutir bastante, debater, né? Porque o que importa na vida? Importa viver? Ou importa viver com qualidade? Ou importa viver muito sem qualidade, né? Quais são os conceitos que a gente quer hoje em dia para a população geral? Então, qualidade de vida é você viver bem, né? Você ter realmente aquela oportunidade de desfrutar dos prazeres da vida, de ter uma vida equilibrada, de se alimentar bem, de ter amigos. Enfim, envolve todas essas questões, não só voltadas à saúde, especificamente doença, mas realmente um viver com equilíbrio. Isso é importante. Então isso não representa também só que o idoso deve ter a qualidade de vida. Isso me remete a que toda pessoa humana deve procurar a qualidade de vida. É isso desde a educação básica, é importante ser colocado pela escola, pelos pais, pelas famílias. Que inicialmente, desde pequeno, a criança precisa ser educada a como realmente viver. Está preparada para a vida de acordo com tudo que acontece. Não só com as coisas boas, mas também está preparado que possa acontecer alguma coisa ruim, alguma perda, alguma decepção dentro do campo amoroso, no campo de trabalho, no campo afetivo, no campo familiar. Então esse preparo desde criança é importante para você ter uma qualidade de vida boa. Então criança, adulto, idoso, todos devem trabalhar essa questão o quanto antes. Então o médico de família também, ele não trata só da saúde física, mas também de uma boa qualidade de vida mental. Isso. A questão da saúde mental hoje, talvez seja um dos principais tópicos a serem abordados dentro da área da saúde. Por muitos anos e por muito tempo, a gente deixou um pouco abandonado isso. Desde a época da reforma psiquiátrica, que mudou um pouco a abordagem, mas nós deixamos isso de lado. Então hoje a gente pensa assim, pessoas com problema de saúde mental, depressão, por exemplo. Nós temos muitas pessoas com problema mental, com depressão, com ansiedade, sem diagnóstico, chama-se subdiagnóstico. Mas nós também temos muitos com excesso de diagnóstico. É um sobrediagnóstico. Então nós temos pessoas que não sabem que têm depressão e outras que não têm depressão. Estão com tristeza. Tristezza faz parte da vida. Uma perda, uma decepção, leva a gente a ficar triste. Mas nem tudo é doença, é depressão. Isso pode ser apenas um sintoma. E você conseguir se recuperar, conversar, trabalhar com um profissional também da psicologia e recuperar essa sua saúde. Certo, doutor. E vamos novamente tratar especificamente do idoso. Quais são as principais doenças ou as doenças mais frequentes que acometem uma pessoa idosa? É importante colocar, Marcos, que nós temos doenças transmissíveis, que ao longo do tempo essas doenças estão reduzindo, sendo que no Brasil elas não reduzem tanto, uma transição epidemiológica, e as doenças crônicas crescendo. Então o convívio desses dois tipos de classes de doenças, digamos assim, além da causa externa também, que são acidentes, por moto, assassinatos, enfim, violência, esses três níveis entram dentro do processo que a gente caracteriza hoje como transição epidemiológica e demográfica, que demográfica seria o envelhecimento. Então a gente percebe hoje que é importante identificar quais principais doenças que ocorrem e quem deve acompanhar. No caso a gente fala muito do médico de família. Mas em idoso, doença crônica tem crescido bastante. Como a população envelhece, nós vemos muito mais hipertensão, diabetes, neoplasias, saúde mental, depressão, ansiedade, problemas pulmonares crônicos, de acordo com o local que a pessoa vive, mas também doença infecciosa. Isso ainda existe ainda na nossa região. Queda é um fator fundamental abordar no idoso. E um quanto antes. A gente tem uma prevalência muito grande de quedas em idosos. Cerca de um a cada três idosos caem anualmente, digamos que seja perto de 30% de queda. E essa queda tem consequências graves. O idoso que cai pode ter uma fratura. Essa fratura, em geral, do colo do fêmur, é uma fratura grave, que leva a várias consequências. O paciente pode ficar mais acamado, restrito ao leito, com dificuldade para deambular, com medo de cair, com medo de socializar. Isso tudo é fundamental. E como a prevalência e a incidência também são elevadas da queda, nós precisamos evitar que ocorra. E daí parte para diversas questões para evitar a queda. Quais são as doenças físicas, eu acho que, mais frequentes, o senhor falou. O diabetes pode ser, é acometido mais em idosos, enfim. Quais são essas doenças mais frequentes mesmo? Sim, o processo do envelhecimento, que nós chamamos de senescência, ele está envolvido em diversas questões, tanto de saúde física própria, pessoal, biológica, quanto de condições de vida, quanto hábitos de vida. Então, com o envelhecer, claro que o organismo não funciona da mesma forma que um jovem. Então, nós vemos muito mais ocorrência de doenças crônicas, uma delas o diabetes. Então, esse diabetes, ele precisa ser trabalhado também. A questão da prevenção, do tipo de alimentação, do tipo de atividade física, está relacionado também a queda, claro que está, todas as doenças intrínsecas e os problemas extrínsecos também, que o ambiente também estão relacionados a isso. E devem ser abordados assim em conjunto pela equipe. A atividade física, ela é importante? Fundamental. Já falamos de quedas. Então, as quedas podem ser evitadas através de uma atividade física regular e orientada. Então, hoje em dia, Marcos, o exercício de força resistida, que popularmente a gente chama de musculação, são fundamentais para o idoso, aliás, todas as faixas etárias. Mas você reequilibrar a questão muscular do idoso, para que ele tenha condição de andar com qualidade, de sair de casa, de subir uma escada, de fazer uma atividade, é fundamental. Então, não só a caminhada, que a gente sempre falou, que são muito importantes, talvez o mais importante, né, a caminhada, mas além da caminhada, exercício aeróbio, tem idoso hoje em dia que corre, que pode correr, consegue correr, que anda de bicicleta, né, então isso é interessante. Além disso, a força resistida. E o trabalho também de flexibilidade, fundamental, e o equilíbrio muscular, o equilíbrio dessas todas, todas essas ações. Então, e qual é o papel da família de uma pessoa que está idosa para essa qualidade de vida? Haja visto que a gente tem informações de que 80% da violência doméstica contra o idoso acontece dentro de casa. O ser humano, ele é um ser humano... O ser humano, nós somos, né, seres de comunidade. A gente precisa viver em comunidade, harmonia com as pessoas. Não só com a família. Mas tem vários estudos, vários indícios e pesquisas que mostram que o idoso que mora com algum familiar, que tem um acompanhante, seja esposa, seja filho, seja irmão, né, netos, esse idoso que mora com esse acompanhante, ele tem menos probabilidade de ter problemas, né. Um deles é a queda, que a gente já falou. Então, o idoso que mora com alguém tem menos probabilidade de ter queda e consequência da queda. Então, essa harmonia da convivência no dia a dia é fundamental também. Então, tanto para o cuidado, quanto para a questão da conversa, né, tanto para a questão do trabalho do dia a dia, né, da questão da amizade também, são fundamentais. E, além disso, a família, ela tem um papel também, além de cuidar daquele idoso, né, é um papel na gerência de saúde também do idoso, né. Isso é uma questão, assim, de família e de equipe, né. Isso, claro que depende dos países que ocorrem, depende da região, né, cada lugar tem sua cultura. Então, essa questão muda um pouquinho. Mas a questão da família é fundamental na saúde do idoso também. Doutor, existe algum exercício físico que tenha uma implicação negativa na saúde? O exercício deve ser adaptado à realidade de cada pessoa, né. Então, cada idoso ou cada pessoa especificamente, ela tem uma realidade, ela tem um tipo de vida que leva a poder exercer um exercício ou outro. Então, é difícil dizer em restrição, né, porque hoje a gente vê idoso que consegue fazer maratona, né, consegue fazer um triatlon. A gente vê idoso em triatlon. No entanto, por outro lado, alguns não podem fazer, né. Quem tem problema de articulação, desgaste, como artrose, por exemplo, tem dificuldade de exercer algumas atividades. Subscada vai ser difícil, vai ser complicado. Mas outros não. Então, eu sempre digo assim, que restrição é difícil dizer. O interessante é você realmente adequar o exercício àquela pessoa, ao que ela gosta de fazer e ao que ela pode fazer. Então, claro que existe exercício menos indicado, mas dependendo da situação daquela pessoa especificamente. Eu sempre digo que isso deve ser avaliado individualmente. O professor de educação física é fundamental nessa questão. O fisioterapeuta também, o médico, né, para avaliar realmente a melhor condição para ele fazer o exercício. O problema de voz, doutor, no idoso, acontece frequentemente. Tem lendas, tem informações que as cordas vocais já estão mais ressecadas. E tem muitos que têm problema de fala. A gente precisa cuidar do organismo como um todo. Então, a saúde, ela deve ser... Devemos investir na nossa saúde, desde cedo, o quanto antes. Então, agora a gente vê que muitas pessoas não estão dando mais açúcar para as crianças, nem sal. Se ele não tem o parâmetro do açúcar e do sal, ele começa a achar bom o que ele realmente ingere. E com o tempo ele vai se adaptando à realidade. Então, prevenir desde o começo é importante. A voz, ao longo do tempo, ao longo da vida, nós usamos muito. Uns menos, outros mais, mas usamos bastante. Então, claro que a voz, com o tempo, as cordas vocais vão envelhecendo e dificulta um pouco a fala. Mas a reabilitação e o cuidado relacionado a isso é fundamental. Beber água com frequência, em quantidades razoáveis, não só, claro, para a voz, mas para a questão do organismo como um todo. Mas também treinar o uso dessa voz. Daí vem o profissional, o fonoaudiólogo, fundamental para isso. Ele treina a questão do uso da voz, de como você impor, como você falar, como você evitar que desgaste ao longo do tempo. Doutor, de grande parte da população acima dos 50 anos, estão tendo contas novas nas redes sociais. Como é que o senhor vê esses fenômenos da utilização das redes sociais por idosos? Isso é uma questão fundamental de se abordar hoje em dia. A rede social é a modernidade. A gente já observa idoso hoje usando WhatsApp, usando Facebook, usando LinkedIn, usando Twitter, várias redes. E dentro dessa utilização, talvez o foco na pessoa que está do lado reduza. São duas questões interessantes de abordar. Uma é a questão da atenção, de você estar em uma rede social, em uma mesa, inclusive idoso, jovem, falando com pessoas próximas pela rede social. É uma questão muito interessante. E a gente está perdendo com o tempo essa questão da atenção à pessoa que está ao lado. Então eu sempre falo para os alunos, pessoas da família também, gente, olha, se a gente tem um encontro em família, vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos olhar no olho, vamos sorrir, perceber aquela pessoa que está do lado. E a rede social tirou um pouco disso. E a outra questão é a questão do parâmetro, que eu gosto de falar muito sobre isso. Mas você acaba vendo na rede social, talvez, muita alegria nos seus amigos. Então parece que está todo mundo viajando, passeando, em situações de alegria, e você está naquele lugar, parado, em casa, ou no trabalho, no estudo, na faculdade, e está todo mundo se divertindo. Isso leva um pouco de tensão. E também já tem estudo com isso, que isso pode levar um pouco de dano à saúde mental. Você achar que o outro está bem, no seu parâmetro de ver, e você não está tanto. Isso pode levar um pouco à questão da ansiedade, pode predispor à questão do transtorno de ajustamento, da depressão, por esse motivo. Então, na questão do parâmetro, se você realmente não vê o que ocorre do lado, se uma pessoa, por exemplo, que tem alguma perda, alguma dificuldade de andar, de falar, se ela não tem um parâmetro de outra pessoa que tenha, talvez aquilo não seja ruim. Então, eu sempre oriento o seguinte, interpretar e tentar viver a sua vida, do modo como você é. Então, isso traz uma alegria grande, também trabalha a questão da qualidade de vida, que a gente está debatendo hoje. E as redes sociais não é uma boa plataforma para que você faça esses parâmetros. Na verdade, como o senhor falou, muitas vezes exibe lá só o que é de bom, né? Enfim, as mazelas, elas ficam por trás das redes sociais. Mais uma outra pergunta. Minha mãe tem 83 anos e é completamente envolvida com redes sociais, WhatsApp, Facebook, assiste, enfim, jornais pelo celular. O senhor acha que a utilização dessa forma em um idoso é benéfico para a saúde mental, independente dessas questões de relação? Claro, a gente falou da questão de dificuldade, mas a questão realmente de benefício é muito grande. A rede social, ela liga pessoas que moram em outros países. Um familiar que está longe, uma pessoa que você não consegue ter contato diretamente, ela une isso. E também ela demonstra pesquisa, ela demonstra notícia, ela traz para você uma realidade. E esse estímulo cognitivo para idoso é muito bom, claro que sim. Então não tem só a questão de ver felicidade nos outros, ver parâmetros, não. A questão também de trazer esse benefício, essa informação para você, de você também jogar, interagir com outras realidades é fundamental. Isso pode melhorar a questão cognitiva, claro. Outras línguas, outras habilidades, né? Estímulo a crescer, a você construir novas conexões neuronais no cérebro é fundamental também. A rede social também traz isso. Então tem que ter o limite, né? Da questão, que às vezes esse limite é muito pequeno, do que faz bem e do que não faz tão bem assim. Equilibrando isso, acho que é ótimo, né? A questão da modernidade. Doutor, e como é que estão aqui no Pará as estruturas para beneficiar esse idoso, para tratá-lo com qualidade de vida? Nós temos estrutura suficiente para isso? Sim, vamos pensando um pouco na área de saúde. Ao longo do tempo, com o envelhecimento populacional, a sociedade, as comunidades e os governos também, em países não desenvolvidos ainda, tiveram muita dificuldade em se adaptar a essa realidade de crescimento explosivo da população. Então a população, ao longo do tempo, cresceu muito rápido. Os idosos cresceram muito rápido. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê idoso com qualidade de vida boa, com uma idade avançada. Eu tenho uma paciente que tem mais idade, 105 anos, 105 com uma qualidade de vida boa. Ainda consegue nadar, consegue fazer Karate, o que ela faz, é interessante. Mas ela tem uma qualidade de vida boa. Isso está mudando. Essa realidade de transformação rápida da população de idosos, ela trouxe alguns problemas da sociedade. Nós não nos adaptamos de forma correta, de forma boa para esse envelhecimento. Então a gente não observa a dificuldade na sociedade. Então em saúde, em rede de saúde, nós temos atenção básica, que é atenção primária e saúde a nível mundial, que atende o idoso, aquele atendimento integral, contínuo, baseado no que mais ocorre. Esse é o primeiro atendimento. Temos casas especializadas em atendimento. Em Belém tem unidade de saúde da família, temos casa do idoso, depois tem nível de especialidades também e também os hospitais que atendem. A nível de sociedade também, tem programas de saúde suplementar, de outras operadoras de saúde, que também trabalham a questão da qualidade de vida de idosos. Então isso também está sendo um tema que preocupa muito o gestor de saúde pública, mas também o gestor de saúde privada. Então a gente tem também esse equipamento de saúde em Belém, no Pará também, de operadoras que também fazem esse cuidado. Mas além disso, tem também a questão da sociedade. Daí, claro, os shoppings, as lojas, a rua, a calçada, tem que ser adaptada. Isso realmente a gente ainda não conseguiu fazer de forma adequada, precisa melhorar muito ainda. Doutor, como está a capacitação de profissionais para o atendimento das pessoas em envelhecimento? A questão do envelhecimento é fundamental a gente trabalhar em equipe, não só com um profissional de uma área. Então a presença do enfermeiro no cuidado, a presença do fisioterapeuta na reabilitação, do terapeuta ocupacional na questão das atividades da vida diária, na capacitação disso, a questão também do fonodiólogo, do psicólogo na saúde mental e do médico também, são fundamentais. Nessa questão, ainda precisa muito ter um preparo específico na área do idoso. São poucos cursos ainda de cuidadores de idosos, poucos cursos de geriatria, de gerontologia, voltados a isso. Isso cresceu muito ao longo do tempo, mas nós precisamos. Muito interessante, os cuidadores de idosos, eles têm mais um cuidado estrutural, uma fiscalização, a gente pode dizer estrutural, para não cair, mas muitos não têm aquela capacitação na área da saúde. Isso, são pessoas que são da família às vezes, ou pessoas contratadas que precisam ter o conhecimento de como é cuidar de um idoso, como é envelhecimento. Existe curso para isso? Existe, mas realmente ainda precisa melhorar, precisa ampliar, precisa aprofundar um pouco mais. Alguns países, na formação básica, educação básica, já ensina como cuidar de um idoso no envelhecimento. E as pessoas, no Japão, por exemplo, elas cuidam como voluntários de uma outra pessoa. Então, quando a pessoa envelhece, ela vai lá na casa de uma pessoa que ela não conhece, é voluntária e cuida ao longo do tempo. E tem esse preparo. Isso realmente ainda precisa melhorar, precisa crescer. No entanto, já melhorou muito de como era antigamente. A universidade proporciona alguns cursos assim aqui no Pará. Doutor, a gente não tocou durante a nossa conversa sobre envelhecimento, sobre alimentação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa alimentação voltada para o idoso. Fatores muito importantes para essa qualidade de vida. Atividade física, que nós comentamos, e alimentação saudável, equilibrada. Então, alimentação, eu sempre digo que não adianta você fazer um cardápio fixo para todo mundo utilizar. O que o melhor é aquilo, aquele prato com proteína, carboidrato, gordura, enfim, verduras. O ideal é isso ser adaptado à realidade regional de cada pessoa. Então, se a gente vai na questão do ribeirinho, você tem que ver o que é possível ele usar de forma saudável, naquela região que ele mora. Se você vai para o interior do Pará, ou para o interior do país, ou em outros países, cada lugar tem uma cultura diferente. Então, a gente precisa adaptar a cultura à realidade alimentar. Não adianta você chegar e impor um prato, uma dieta, que ele não vai conseguir fazer. Ou porque ele não pode comprar, ou porque realmente na região não tem. É uma cultura diferente, né? Então, a gente precisa mudar isso. A gente vê no interior do Pará muito o uso da carne, carne em excesso. Então, tem locais que tem áreas de rio, tem muito peixe disponível, bom, e as pessoas querem carne, todo dia carne. Então, esse é um equilíbrio. Você pode comer, claro que pode usar carne, proteína animal é importante, mas você usa carne, mas também usa o peixe no outro dia. Trabalha a questão da verdura. Então, assim, o equilíbrio, claro que sabemos hoje que a utilização de salada, verdura, fruta, é muito bom para a saúde, com certeza. Reduzir gordura, sabemos também que isso é fundamental. Usar menos carboidrato do que antes, fundamental. Açúcar deve ser evitado. O açúcar é uma questão muito danosa para a saúde, hoje em dia é o que a gente acredita. Então, usa menos açúcar, usa menos sal também, que causa hipertensão, pode levar à hipertensão. Então, essas orientações são básicas. Então, sempre você precisa frequentar um profissional, ir no nutricionista, em associação com o seu médico, com o seu enfermeiro, para planejar a dieta adequada para você, dentro da sua família, na sua região que você mora. Isso é importante. Doutor, e agora a gente vai tocar num projeto que o senhor está inserido, que é o Viver Bem, ou Viver Bem. Isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Nós fizemos um projeto chamado Viver Bem, dentro de uma operadora de plano de saúde, que ele trabalha a questão da atenção primária. Então, ele cuida da pessoa de forma integral, longitudinal, com coordenação de cuidado. Então, a pessoa dentro dessa família, ela pode frequentar aquele espaço para qualquer problema. Se a gente não resolver, a gente vai resolver de alguma forma, vamos encaminhar para algum lugar que resolva. Mas a gente percebe que um serviço de atenção primária, nós conseguimos resolver mais de 80% dos problemas de saúde da população. Então, a gente consegue dar esse acolhimento, ouvir a pessoa, chamar pelo nome, cuidar dos familiares dessa pessoa também, ao longo do tempo. Então, a porta de entrada desse sistema seria essa atenção primária. Ele vai lá no Viver Bem, é cuidado, é colocado no programa, é inserido em uma atividade física regular, é inserido em uma alimentação saudável, é feita uma programação para ele cuidar da vida dele ao longo do tempo, um planejamento para isso. E ele, com isso, consegue atingir uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso, claro que, além do Viver Bem, a gente desenvolve um projeto na universidade, parecido, que é voltado também à atenção primária, dentro do SUS, no sistema único de saúde. Nós fazemos isso também, para que ele tenha um local que ele possa ir, ser cuidado, se manter saudável e ter qualidade de vida. Só para a nível de curiosidade, para quem está assistindo a gente também, existe um local específico aqui para tratar do idoso? Ou ele é pulverizado dentro da rede? Sim, existe. A nível de SUS, no sistema único de saúde, nós temos a Casa do Idoso, aqui em Belém, região metropolitana, claro, e lá realmente tem profissionais com formação específica para cuidar desse idoso. Alguns ambulatórios de especialidades em geriatria e gerontologia, outros ambulatórios em medicina de família e comunidade também que tratam com o idoso. E dentro do sistema suplementar, Viver Bem, que eu disse, e alguns outros operadores de saúde também tratam do idoso, especificamente. Uma última pergunta, já estamos quase no final do programa. E o que devemos fazer para viver feliz e para viver bem na idade idosa? Uma questão bem difícil de responder, porque cada pessoa tem a sua forma de ver a felicidade, de ver a alegria. Mas, em geral, eu diria que coisas simples da vida são importantes. comer bem, se alimentar bem, fazer uma atividade física regular, ver o pôr do sol, ouvir uma música boa, conversar com seus amigos, ter um animal de estimação, cuidar desse animal de estimação, ter amor com as pessoas que estão do seu lado e propagar esse amor. Seria mais ou menos isso. Obrigado pela sua informação, foram muito esclarecedoras. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.